Esse é o Grave Sete daquele PIX, inscreva no canal Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Tava eu e o Jorginho apavorando na festa Quando apareceu a gostosa e ser gostosa me interessa De repente percebi que já estava encantado Com a gata hipnotizando e o baile hipnotizado Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar É fato que eu quero ela, esse fato eu vou continuar Dez minutos de derra, ela já abraça E foi aí que a sereia caiu no conto do pescador Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma Porque de frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Tava eu e o meu bonde apavorando na festa Quando apareceu a gostosa e ser gostosa me interessa De repente percebi que já estava encantado Com a gata hipnotizando e o baile hipnotizado Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar É fato que eu quero ela, esse fato eu vou continuar Dez minutos de derra, ela já abraça E foi aí que a sereia caiu no conto do pescador Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma Porque de frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Esse é o Gravesed naquele pique, se inscreva no canal Mas esse é o Gravesed sucesso com a mulherada